O São Paulo venceu o Atlético Goianiense sem sustos no último domingo por 3 a 0 e ganhou a primeira no Brasileirão. O novo técnico Luiz Zubeldia assistiu ao jogo no estádio Antônio Ancioli, em Goiânia. Os gols da vitória foram anotados por Caleri, Luciano de Pênalti e Ferreirinha. A equipe, comandada pelo técnico Interino, jogou boa parte do segundo tempo com 2 a mais. O zagueiro Luiz Felipe e o meio-campista Gabriel Barros foram expulsos. Com a vitória, o São Paulo, que havia perdido as duas primeiras partidas do Brasileirão, somou seus primeiros três pontos e pula para a 14ª colocação da tabela. Agora, o São Paulo volta a campo na quinta-feira, quando visita o Barcelona de Guayaquil pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Interino Milton Cruz assumiu uma bronca após a demissão de Carpini e comandou o São Paulo contra o Atlético Goianiense no último domingo em Goiânia. Levou a melhor e venceu por 3 a 0 e conseguiu a sua primeira vitória no Brasileirão. Após o jogo, ele agradeceu a confiança da diretoria que acreditou no trabalho apesar do início ruim do time no Brasileirão. Ele disse que apenas deu sequência ao trabalho de Carpini com poucas alterações e viu uma equipe coesa dentro de campo. Antes de mais nada, quero agradecer à diretoria e ao presidente que confiaram no meu trabalho. A gente sempre dá o melhor pelo São Paulo, o que for preciso no momento que for. Sobre a partida, os jogadores entenderam o que nós planejamos, cumpriram certinho o que foi passado. Isso ajudou bastante. Fizemos um excelente primeiro tempo, foi uma equipe bastante coesa, bem firme, todo mundo querendo a vitória. A primeira fora de casa, espero que seja uma de várias que possa vir. Questionado se a experiência ou ajudou a montar o São Paulo para a partida, Milton Cruz concordou. Ele voltou ao clube após o início da gestão de Júlio Cazares, mas tem uma longa história com o clube. São muitos anos de clube, a gente conhece bem os jogadores. Já são 4 anos desde que o presidente me trouxe de volta. Sabia da minha utilidade dentro do clube, agradeço ele pela confiança. Quando você está há mais tempo no clube, você conhece os jogadores. Tenho que agradecer ao Dorival também, o Carpini agora fez esse trabalho. Mas infelizmente as coisas mudam e eu tenho que estar à disposição do clube em qualquer momento. Sempre com muita vontade, muita decisão, pelo amor que tenho ao clube. Estou no São Paulo desde os 14 anos. Finalizou! Novo técnico de São Paulo, o argentino Luiz Zubeldia, chegou ao Brasil no último domingo para iniciar o trabalho no comando de São Paulo. O comandante chegou a Guarouros com 5 profissionais da comissão técnica e foi acompanhar o jogo em Goiânia, onde viu o São Paulo ganhar do Atlético Goianiense pela terceira rodada do Brasileirão. Em sua primeira declaração como técnico de São Paulo, o argentino ressaltou o desafio de comandar a equipe tricampeão mundial. O clube corre contra o tempo para viabilizar a estreia na quinta em Goiáquil contra o Barcelona pela terceira rodada da Libertadores. É um grandíssimo desafio pelo que é o São Paulo, por tudo o que vocês sabem, mas cada clube que me contratou foi um desafio importante. E pôr um em cima do outro não é legal. É um desafio lindo pela dimensão e por tudo o que é o futebol brasileiro. Para mim é importante estar aqui e estou muito feliz. Disse o técnico, o argentino já esteve na mira de São Paulo em outro momento da temporada, quando o Dorival foi contratado para dirigir a seleção. Ali o clube não conseguiu entrevistá-lo, o que gerou críticas do coordenador técnico Muricy Ramalha e preferiu fechar com o Thiago Carpini. Sinto que agora é o momento. Alguns meses por questões pessoais e de público conhecido, porque declarei em um programa de TV que não era o momento de escutar ofertas. Depois de um tempo, nós encontramos, voltamos ao assunto e estamos em condições mentais de dirigir o São Paulo. Não duvidei e não duvidamos do grupo de trabalho de aceitar a oferta. Disse. Por fim, o técnico evitou dar detalhes sobre as primeiras medidas de trabalho, como, por exemplo, a utilização de rames. Vamos seguir falando portas adentro dos detalhes e tomaremos decisões sempre pensando para o bem de todos. O mais importante é que a equipe ganhe de um rival muito duro e depois teremos uma sequência de partidas. Trataremos de ir nos adaptando rápido e conseguir resultados. Finalizou! Thank you! Thank you! Obrigado.